Fala, galera! Ascarranta na área, trazendo pra vocês mais um vídeo de Street Fighter Duel, galera. E dessa vez, como prometido, explicarei como funciona a questão dos combos, galera. Sim, que combos, Sky? Os combos, galera, que você faz durante a partida, sim. Existem sequências, existem estratégias pra você alcançar o melhor resultado. Então vem comigo, que eu vou estar destrinchando, desmitificando tudo. E você vai, com certeza, sair daqui entendendo a parte de combos. E se ficar mais alguma dúvida, galera, deixa no comentário, que aí eu tento sanar essa dúvida pra vocês. Se eu não souber, eu acho alguém que vai saber, cara. Você pode ter certeza que sem resposta você não vai ficar, beleza? Então, vamos começar aqui, galera, falando sobre combos. Pra falar sobre combos, a gente vai falar sobre personagens e suas habilidades. Vamos diretamente aqui aos personagens pra você já entender. Primeira coisa, eu vim aqui em habilidade. Cada personagem, galera, vai ter aí, cada personagem, vamos dizer assim, que pode chegar a S, 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 vai ter aí 4 habilidades. Personagens mais fracos, beleza, galera? De ranking B, por exemplo, o Ken, ele só tem 3 habilidades, beleza? Mas vamos aos personagens que tem 4 habilidades, que é o nosso foco. Show? Chegando aqui nas 4 habilidades, nós temos o Super Combo, que é o especial do personagem. Nós temos aqui a habilidade número 1 ou a habilidade número 2, tanto faz. Tá vendo aqui, ó? Que você vai estar utilizando, galera, no meio de um outro Super Combo de outro personagem. Como assim, Ticai? Foi meio esquisito. Tá, vamos lá. Habilidade Super Combo, especial, e todo personagem tem uma passiva. Isso aqui não vai entrar no Super Combo. As únicas coisas que vão entrar aqui, galera, no combo real da partida, são essas duas habilidades aqui de baixo. E o que você precisa saber exatamente quando olha para uma habilidade? A primeira coisa, galera, que você olha não é a questão da habilidade em si, mas a questão do número. Olhe para o número. Como assim? Essa habilidade é a habilidade número 2. Então, ela pode ser ativada no segundo ato após o especial. Teve o especial, existe o primeiro ato de combo, né? Aquele combo inicial logo após o especial. E o segundo, que seria este aqui. Por sinal, esse aqui é forte pra caraca. Esse Crazy Hurricane aqui realmente é um furacão de chute e soco maluco demais. Muito forte, tá? Aqui, galera, nós temos uma outra habilidade, que é o número 3. Quer dizer que ela vai ser ativada na terceira opção. Aí vem a pergunta, Sky, eu posso botar 2, 3 pro Crazy Ryu, Crazy Mad Ryu? Não, galera, não pode. Beleza? O Super Combo, você até pode depois combar com outra habilidade dele, tá? Por exemplo, o personagem dá o Super Combo e você bota uma segunda habilidade. Agora, se o personagem já estiver na habilidade secundária, você não tem como combar. Vou mostrar isso na prática pra vocês. Mas primeiro eu dei uma passadinha aqui pra você entender. Então, quando você for escolher o seu personagem, galera, for escolher o seu time, ainda vou trazer um vídeo sobre formações, beleza? Mas vou dar só uma passadinha rapidinho pra vocês entenderem. Não fugindo muito do assunto, tá? Eu vou chegar lá. Mas eu preciso falar com vocês. Vamos lá. Quando você for formar o seu time, toma muito cuidado pra não colocar personagens que não têm a terceira habilidade. Não necessariamente, galera, porque tá aqui que é a terceira habilidade. Por exemplo, aqui, ó. O Guilher é 1-3. Você entendeu? O Guilher aqui também, ó. Tem outro personagem. Por exemplo, o Blanca é 1-2. Vamos supor que você bote quatro personagens no seu time que não têm o terceiro ato de combo. Beleza? O que vai acontecer? Você vai perder um ataque. Que você poderia simplesmente ganhar porque você tem um espaço de combo. Então, toma muito cuidado com isso, tá? Até mesmo colocar personagens que não tenham o primeiro ato de combo. Também acontece, tá? Pode acontecer, beleza? Mas, aqui, ó. Primeiro, segundo. E por aí vai, galera. Tem vários, 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 vários. 1-2, 1-3, 1-2, 1-2. Aí você vai passando aqui que aí você vai descobrindo o que você vai precisar, tá? Isso é o básico do básico pra você poder começar a pensar nos combos dos seus personagens, tá? Mas, agora, vamos lá pra prática pra você ter uma noção de como funciona. Quando você for atacar, desafio. Aí você pensa, Sky, mas como é que eu vou formar o combo? Os personagens lutadores de apoio vão entrar no combo? Não. Esses dois personagens atrás não entram no combo. São outros 500 que eu vou estar gravando um vídeo específico só pra eles, pra vocês terem noção. Porque eu acho que é importante explicar isso também. Mas isso aqui eu vou deixar pra um outro vídeo pra não embolar muito a cabeça de vocês, beleza? O foco aqui é combo. Show? Você vai clicar aqui, galera. Nesse negocinho aqui embaixo. Tá vendo aqui, ó? Clica ali. O que vai ter aqui pra você? Aqui vai te dar todo o seu panorama de combos. Aqui vai te dar opções do que você pode formar. A primeira decisão que você tem que tomar, galera, é qual personagem... Ou melhor, qual super combo de personagem você vai querer utilizar. Por exemplo, se eu quiser utilizar o super combo do Ryu, galera, eu já sei aí que depois eu vou ter uma sequência de combos que eu vou poder estar utilizando. Vamos lá. Por exemplo, se eu quiser escolher do Zangief. Por que eu escolheria do Zangief? Porque o Zangief, quando dá especial, galera, é só uma passada rápida pra você entender. Quando ele dá o especial dele, eu vou mostrar a habilidade pra vocês. Ó, agarra o alvo mais próximo, tal, 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 tal. Depois pula no ar para acertar o inimigo, tal, 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 tal. Causando dano real, tal, tal, tal. Isso não importa. E ganha o estado de super armadura por 8 segundos. Depois o estado vai para 10 segundos, depois vai melhorando. Mas o que é a super armadura dele? Não pode ser repelido, tá? Não pode ser meio que empurrado pra trás, jogado pra trás. Não tem como. Ele não pode ser repelido. Ele tem essa super armadura dele aí muito louca, tá? E o que acontece? Se eu quisesse começar com o meu time um pouco mais defensivo, talvez, na partida, eu poderia, talvez, usar o Zangief, o especial do Zangief. Ah, mas aí eu perco em dano. Sim e não. Você vai ter que mesclar isso com os seus outros personagens. Vamos lá. Mas eu utilizo aqui muito o de o Matt Hill. Gosto bastante do dele. Que ele dá o combo e depois vem também acertando com bastante força. Vamos lá. Você vai escolher o seu primeiro, tá? Detalhe também. Por exemplo, o do Giler. Tô mostrando do meu time porque são os personagens que eu estou utilizando. E eu sei aí do que eu tô falando pra vocês, tá? Então faz diferença. Vamos lá. O super combo do Giler. Pra quem tá utilizando o Giler. Quando você chega num certo nível, galera, nível 2. Aqui, quando você bate level 81, se não me engano, ou 61. A explosão causa 30% de dano adicional para inimigos com mais de 70% de vida. O que isso quer dizer, galera, é que no super combo dele, ele vai estar dando muito mais dano se o cara tiver, aí, vamos dizer, com a vida, né? Acima de 70%. Então quando você for formar o combo, se você quiser usar o super combo do Giler no início, pode ser que seja uma boa opção, tá? Dependendo do resto dos super combos, tá? Então vamos supor que eu fosse usar o do Giler porque eu quero, vamos dizer assim, aproveitar esse dano de 30% a mais. Mas devido a essa habilidade, como ele vai começar dando especial, então a tendência é ter mais de 70% de vida os personagens. Então vamos lá. O que você vai fazer agora, galera? Você vai clicar em modificar. Quando você clica em modificar, você vai ter a opção de estar escolhendo entre os combos. Aqui que eu falei com vocês que você não tem como colocar dois combos do mesmo personagem. Não dá. Por exemplo, vou mostrar pra vocês. Eu já estou com o super combo do Giler, tá vendo? Já estou com o super combo. Vamos dizer que eu quisesse usar o número 1. Dele aqui. Ó, vamos usar o número 1 aqui, ó. Tirar. Peraí, aqui já está com 3, ó. Aqui, ó. Tá vendo aqui o que ele diz pra mim, ó? Vamos lá pra você entender. Aqui, ó. O super combo inicial de lutador não pode ativar seu próprio combo. Então, galera, detalhe importante. Tá vendo aqui? Quando você escolhe um personagem pra super combo, a primeira habilidade dele é descartada. Vamos dizer assim, o combo que tem número 1, tá? Porque tem personagem que não tem combo número 1. Então, você pode estar utilizando. Por exemplo, um personagem que tem combo 2, 3. Não tem problema nenhum, cara. Você pode estar usando o 1 com 2, o super combo com 2 ou o super combo com 3. Mas quando o personagem tem o número 1, você não pode usar. Tá vendo aqui, ó. Então, eu tenho que escolher entre o Zangief ou entre o Hugo, que são os dois personagens que eu tenho com combo número 1. Show de bola. Escolhi o Hugo. Beleza. Detalhe. O personagem que você vai escolher de combo pode ser o quarto personagem. Tá vendo aqui? O Hugo aqui, ó. Deixa eu tirar aqui, ó. O Hugo é meu quarto personagem. É meu tanque de reserva, vamos supor. É meu tanque de reserva. Depois que o Zangief morre, ele entra em cena, já que eu tenho dois DPS muito bons aqui. Entendeu? Então, eu preferi botar mais um tanque pra dar uma moral. E eu não tenho um personagem Healer de qualidade. Então, eu preferi usar dois tanques pra ver se dava um bom resultado e tá tendo um bom resultado até agora. Tá? E vamos lá. Então, galera, o que vai acontecer? Você pode usar o combo do Hugo. Então, vamos dizer que eu quisesse colocar outro personagem pra dano. Ah, não quero o Hugo, não. Eu quero o Dalsim. Beleza. Eu posso utilizar o Dalsim. Tá vendo aqui, ó. Combo número 1 do Dalsim. Sem problema nenhum. Vamos dizer que eu quisesse colocar um time muito DPS. Um time muito forte no dano. Eu boto um quarto personagem muito, de muito dano. Beleza? Você pode utilizar o combo desse personagem tranquilamente. Ah, Sky. Só o combo número 1? Não, galera. Até o combo número 3 também. Qualquer combo do personagem. Tá vendo? Você pode utilizar naturalmente como se eles estivessem no campo junto. Só que ele não aparece. Tá? Vamos lá. Continuando aqui. Vou tirar o Dalsim e botar o Hugo de novo. Partindo pra cá. Escolhido aqui o primeiro, como a gente já escolheu. Clicado em modificado. Nós já sabemos que o primeiro, o Guilherme não pode dar. O primeiro, beleza? Porque é a regra do game, né? E então a gente parte pro combo 2. Já escolhi o Hugo aqui como primeiro. E vou partir pro combo 2. No combo 2, o que é que vai acontecer? Eu posso escolher o Hugo? Não, galera. O mesmo lutador não pode liberar dois combos durante uma cadeia de combos. Então, a partir do momento que você escolheu um combo pra aquele personagem que não é o super combo, você não pode. Ah, Skye, então eu não posso usar o Guilherme? Pode. O Guilherme é um super combo, que é o especial dele. E o combo que você vai utilizar, você pode utilizar o 2, se ele tivesse o 2, ou o 3. Só não poderia ser o 1. Então vamos lá. Escolhi o Guilherme. Escolhi o Hugo. Agora eu posso escolher entre o Zang e F, ou eu posso botar o ataque número 2. O combo número 2 do Ryu. Eu boto o do Ryu. E o combo número 3, eu posso usar o do Ryu também? Não, não pode. Você tá vendo aqui, ele bloqueia. Você só pode usar um combo de cada personagem. A não ser que seja o personagem principal, que tá dando o especial, e um combo. Show? Aí eu boto o Guilherme. Olha como é que fica lindo e maravilhoso esse super combo aqui. Vamos botar na prática pra vocês verem como é que funciona. Eu não vou passar da fase, porque eu travei nessa fase aqui. Eu tenho que modificar ainda, aumentar ainda o power. Mas deixa eu diminuir aqui a velocidade, que senão vai ficar muito rápido. Eu deixei, galera, no automático pra você ver, tá? Geralmente no manual é melhor a gente jogar. Mas vou deixar no automático pra vocês verem. Pronto. Super combo ativado. O Guilherme vai dar o especial. O Guilherme deu o especial. O Hugo automaticamente deu o especial agora. Já vai entrar aqui, ó, do Mad Ryu. E eu não emendei o terceiro. Por que eu não emendei o terceiro? Porque no mesmo tempo em que eu ia emendar o terceiro, o Guilherme morreu. Acabou o combo, beleza? Vai entrar outros combos. Só que esse combo não vai mais ser utilizado. Beleza? Porque o Guilherme morreu. Aqui ficou um pouco rápido demais, né? Embora eu tenha colocado devagar. Vou botar na expedição aqui, ó. Que aqui é o que a gente consegue fazer. Vou botar aqui pra gente ver. Novamente, galera. Vou botar no X1 aqui. Que essa parada é importante pra caramba. Vamos lá. Deixa ele bater. Bateu, bateu, bateu. Beleza. Aí o Guilherme vai dar o especial. Vai entrar de novo aqui, ó. O do Ryu. E o Guilherme vai atacar com o terceiro especial. Tá vendo? O terceiro combo, né? Você vê que isso aí é muito importante, galera. É muito importante mesmo, ó. De novo, atacou. Vai entrar com o outro. Vem o Mad Ryu. Toma. E aí vem o Guilherme. Tá vendo? Um especial muito bom pra falar a verdade. Toma de novo. Vai Guilherme de novo. Então, galera. Detalhe importante. Quando você for escolher o personagem que vai estar fazendo o super combo. Toma muito cuidado. Por quê? Vamos lá. Vamos dizer que você tem um personagem com combo, né? Vou botar aqui. Próximo não. Deixa eu botar aqui. Calma aí. Vamos dizer que você tem um personagem. Você tem aqui o Blanca. Sei lá. Blanca tem super combo 1. Acho que não. Só a partir do 2, eu acho. Vou botar aqui. Combo número 1. Vamos dizer que o combo do Hugo, número 1, seja um combo extraordinário. O cara dá escudo pra todo mundo. O cara bate a cabeça no chão e explode todo mundo. Sei lá. Ele tem um mega combo, cara. O combo dele, número 1, é excepcional. O que que acontece? Eu não vou poder utilizar o super combo com o combo. Então, eu vou ter que fazer uma escolha. Ou eu uso o super combo dele, ou eu uso o número 1. Beleza? Isso aí, só pra ficar claro. E depois, galera, o que você vai fazer? O número 2. Você vai ter que ir escolhendo, galera, conforme as habilidades do personagem. Eu já testei aqui, ó. O Demon Hill, por exemplo. No combo, o número 3 dele não é tão forte. Eu não achei tão forte, pelo menos. Quanto o combo número 2, tá? Na minha opinião. Pelo menos, é o que eu tô vendo aqui. Que o combo número 2 dele dá bastante dano. Então, eu acho bem interessante. Então, eu não quero usar ele como 3. Então, eu tenho que, automaticamente, o próximo personagem, eu vou ter que usar o 3. Aí, eu vou ter que saber qual personagem que cabe utilizar o número 3. Eu botei o Guile. Vamos lá pra vocês verem. O Guile número 3, galera, vira continuamente pra trás no ar. Causando 3 chutes em vários alvos dentro do alcance. Fazendo com que cada alvo sofra dano igual a 502%. Vamos lá. O dano causado aqui, ele vai falando, né? O dano causado, o que é que faz? Dá esse sabre. Explosão. Último chute. Quatro camadas. Enfim, você vai ler as habilidades dele e prestar atenção. Tá? Mas, toma cuidado também com a passiva. A passiva também é importante. Tem passivas, às vezes, que o personagem matou o outro e acaba ganhando um bônus. Algum bônus por ter matado um personagem. Então, seria interessante, sim, você colocar ele como terceiro. Porque a chance do ataque E, do combo 3, matar o personagem é muito maior do que o combo 1. Correto? Então, você bota ele como combo 3, se o personagem tiver. Tá? Só um detalhe também, que é muito importante. Então, você tem que ficar, galera, muito esperto em fazer testes e mais testes. Aproveita o treino aqui, ó. Vou voltar aqui, ó. Aproveita esse treino doido aqui nessa prática. Treino de Budo. O treino de Budo, galera, está para você colocar e aproveitar os personagens. Como é que você vai fazer? Você vai escolher o personagem. Já falei sobre isso aqui. Mas, você vai pegar, galera, vai botar o personagem aqui e vai alcançar o level, o menor level de todo mundo aí. Dos seus 4 personagens principais. O que isso vai te dar a possibilidade? Vai te dar a possibilidade de você testar todos esses personagens sem se preocupar com recurso. O máximo que pode acontecer, é claro, são a questão dos equipamentos. Pode ser que os equipamentos não batam, né? Mas, você consegue testar pelo level, tá? Já dá para você ter uma noção e você vai testando, testando e testando. É assim, galera, não tem jeito. Eu já fiz vários testes. Quando eu boto aqui, ó, do Zang F junto com esse combo aqui, fica interessante, fica. Dura até um pouquinho mais o meu Zang F, tá? Mas, não compensa. Quando eu boto o do Guilher, fica muito bom, tá? Entre o Guilher e o Ryu fica muito bom ambos. Porém, eu ainda prefiro o do Ryu. Porque ele dá um especial muito forte. O Hugo dá um especialzinho maneiro. Ou o Zang F, tanto faz. Isso aí eu ainda estou decidindo, porque estou testando também essa parte. Mas, o combo número 2 fica sempre com o Ryu. E o combo número 3 fica sempre com o Guilher. O que muda muito para mim é o especial e o combo número 1. Tá vendo? Então, vai de acordo com o seu time. Só toma cuidado para acabar não ficando sem um desses combos. Não botar um personagem que tenha combo 1. Não botar um personagem que tenha combo 3. Isso pode acontecer e vai quebrar a sua formação. Você não vai conseguir fazer toda a cadeia de combo. Então, não vale a pena, tá? Fique esperto em sair. Existem outros combos também com relação à questão de... Como vou dizer assim? Da facção, né, cara? A facção do seu personagem também faz diferença. Tá vendo aqui, ó? Dependendo da facção, você tem um bônus ou um malefício. Então, você tem que ver. Às vezes, você está enfrentando um time na arena completamente de personagens aqui, ó. Desse trovãozinho aqui, ó. Galera, esse aqui, ó. Vamos lá mostrar para vocês, ó. Vamos lá, que eu gosto de mostrar. Vamos lá. O que foi mais fácil para você ver? Esse aqui, ó. Facção, vento, galera. Já mostra aqui. Tem vantagem contra. Então, se você está enfrentando um time lá, cara, que está muito, muito do que você tem vantagem, pode ser que seja interessante você formar um time assim. Eu sei que no começo nem sempre é fácil. Não temos tantos personagens assim bons, upados. Mas, é sempre interessante ficar de olho nesse combo na hora que você vai enfrentar. Por exemplo, aqui, estou apanhando pra caramba. Estou apanhando pra caramba. É só olhar aqui o combo que ele está utilizando. Fogo, 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 vento, vento. Aí você pensa. Ah, Sky, qual é o que eu vou utilizar? Fogo. O que que tem aqui? Fogo e vento. Vamos lá. Eletricidade. Tem vantagem contra fogo, mas pede pra vento. Olha, me quebrou. Me quebrou. Metade do time eu apanho e metade do time eu bato mais. Então, meio que ficou elas por elas. Mas, beleza. Vamos aqui no Guile. O Guile, galera, tem vantagem contra elétrico, desvantagem contra fogo. Sempre fique equilibrado. Mas, você tenta ver. Porque, às vezes, o time está totalmente formado com um tipo só. Por exemplo, só de fogo. Você vai botar um time só de vento? Não. Você vai ter desvantagem. Beleza? Não sei que seja muito forte. Muito mais forte que você. Beleza? Se você seja muito mais forte do adversário, ele não faz diferença, tá? Mas, fora isso, toma muito cuidado com essa parte também de conta. Com o aqui, ó. Que faz diferença. São 25% de dano com vantagem. 25, galera. É muita coisa, tá? Então, preste atenção na hora que for combar esse negócio aqui. Os únicos que são diferentes seriam lutadores infernal e também lutadores mestres e lutadores lendários. Como assim? Você quer ter isso? Tem, galera. Se você não viu, dá uma olhadinha que tem lutador lendário que não faz diferença nenhuma pra nada. É uma coisa meio complicada de explicar. Mas, depois, eu vejo se eu gravo um vídeo falando desses lutadores lendários. Beleza? Mas, acredito eu, galera, que combo você já deve ter entendido. Só que tem mais um detalhe de combo. Que se chama aqui, ó. Tá vendo? Chains. As correntes, as cadeias aqui que eles botaram aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Ó. X-Move. Esses X-Move, galera, vão ser ativados também durante a partida. Então, quanto mais você tiver, melhor. Como é que você libera mais? Concluindo as missões. Pra mim, aqui, só falta passar dos 6.32. Eu pego aqui da Nature's Adventure. Sei lá. O que eu vou ganhar? Atributo básico, 1952. E defesa, 35. Isso vai melhorando conforme aí você vai upando, tá? E regenera 5% da vida máxima de todos os aliados por 4 vezes consecutivas. Pode ser coop por aliado em batalha. E depois isso vai aumentando. É uma muito boa, galera. Isso aqui é muito interessante, tá? Claro que os S são bem roubados. Mas, é bem interessante, assim, pra gente ter em mente que pegar um desse é importante. Por isso eu tô tentando pegar logo esse X-Move, porque vai me dar HP. Que me ajuda a ficar mais tempo aí durante a partida, beleza? Beleza? Peguei outro Ryu aqui, ó. Eita, outro Ryu. Dá até pra despertar um Ryu, acho. Cadê? Não dá nada. Mas, enfim. Galera, sobre combo, acredito eu que eu tenha falado basicamente aí o que você precisa saber pra poder já começar a montar os seus combos da forma correta. Pensando na estratégia, pensando em posicionamento, pensando no time que você vai enfrentar, tá? Tudo isso faz diferença, tá? Questão de posicionamento, você não tem como modificar muita coisa. Cada um tem o seu posicionamento dentro do campo, tá? Não adianta querer... Ah, eu quero botar o Ryu no meio. Não dá, cara. Não dá. Tá vendo aqui, ó? Como eu quero botar o Zangief no meio. Não troca. Por mais que eu jogue o Zangief pra cá. Se eu jogar o Zangief pra cá, ele vai pra frente, tá vendo? Então, cada personagem vai ter também a sua particularidade de questão de posicionamento. Então, isso aí, galera. Eu acho que já deu pra dar uma luz pra vocês. Pra quem ainda tá no comecinho, pra quem ainda não entendeu muito bem essa questão de combo. É assim que funciona. Beleza? E, galera, se ficar alguma dúvida, é só postar no comentário. Se você quiser também, aqui, qualquer outro tipo de vídeo, deixa no comentário que eu trago pra vocês aqui. Show? Então, deixa aquele likezão pra dar essa moral. E se você não é inscrito, é claro, se inscreve no canal pra não perder nenhuma novidade. que eu vou trazer muito vídeo de Street Fighter, muito vídeo mesmo. Então, acompanha o canal pra não perder nenhuma novidade, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!